Neste vídeo, nós falaremos sobre a tecnologia UFS, falando sobre o que ela é, o porquê você também deve saber e se preocupar com ela, já que ela é essencial para você, além de também fazer comparações da tecnologia com outras. O porquê ela é diferente, o que ela oferece e quais são as suas versões. E o último, mas não menos importante, o que ela vai mudar em você. Sim, foi muita coisa, eu sei, e provavelmente vai ser muita informação. Então, clica no inscreva-se, ative o sininho, clique no like, que aqui é somente conteúdo de qualidade. Eu sou o João Pedro, sou professor de hoje e bora para o vídeo. UFS é uma tecnologia de armazenamento de dados, feita principalmente pelos celulares. Ela é produzida com o intuito de ser rápida e ao mesmo tempo econômica, no gasto de energia. O que é essencial para os celulares? Muitas vezes, podemos ver a qualidade de um celular simplesmente pela RAM, processador e memória interna do celular, os quais deixariam o card aqui em cima falando sobre cada um desses itens. Porém, a verdade é que a coisa mais importante, ou uma das mais, é a tecnologia de armazenamento do seu celular, ou seja, do seu dispositivo. Nos computadores, podemos comparar a tecnologia UFS como um SSD, que é uma tecnologia de armazenamento de dados, que também deixaria o card aqui em cima do vídeo que falo dela. A tecnologia SSD fez com que computadores e notebooks antigos renascessem por causa do aumento colossal da rapidez destes dispositivos, que realmente foi muito grande. O UFS apresenta um grande diferencial em relação às outras tecnologias, e como sempre, quando mais nova versão, melhor. Porém, mesmo a versão mais antiga desta tecnologia pode ser o motivo da velocidade do seu celular. Em geral, ele apresenta maiores velocidades de leitura e escrita. A velocidade de leitura é a rapidez que o seu celular vai ler um arquivo. Agora, a velocidade de escrita é a rapidez que o seu celular vai gravar no disco o arquivo que você baixar ou criar. Ambas sendo metidas em megabytes por segundo, e quanto maior, melhor. A primeira geração comercial do UFS, que é o UFS 2.0, possuía cerca de 350 megabytes por segundo de velocidade de leitura, e 150 megabytes por segundo de escrita, que depois de outras gerações chegaram à atual geração, que possui 2100 megabytes por segundo de velocidade de leitura e 1400 megabytes por segundo de velocidade de escrita. Ou seja, a velocidade de leitura saiu de 300 e poucos megabytes por segundo e foi para 2 gigabytes e um pouquinho por segundo de velocidade de leitura, enquanto a velocidade de escrita saiu de 100 e pouco e foi para quase 1 gigabytes e meio de velocidade de escrita. Como podemos ver, desde 2015, com a tecnologia UFS 2.0, a velocidade de escrita e leitura vem aumentando substancialmente, passando de várias gerações. Isso é uma prova que o UFS está disponível e ficando cada vez mais disponível para todos os dispositivos, saindo dos topos de linha para os intermediários e depois, posteriormente, é claro, entra para os modelos de entrada. Mas agora, traduzindo esses estados, o resultado é uma enorme velocidade para os nossos celulares, tanto na rapidez de abrir algum aplicativo, como de baixar e instalar algum aplicativo novo, pois a cada atualização da tecnologia, a velocidade aumenta muito, seja na velocidade de leitura ou de escrita, e com isso proporciona uma melhor qualidade dos nossos celulares e maior acessibilidade dessa tecnologia a todos os dispositivos, pois, com o tempo, as tecnologias mais antigas vão se tornando mais baratas, possibilitando que as empresas coloquem em seus celulares essas tecnologias. A tecnologia também pode possibilitar a você jogar melhor o seu jogo favorito, seja o Free Fire ou outro, pois a tecnologia vai possibilitar você carregar e baixar as texturas mais rapidamente, o que vai te dar uma vantagem em relação aos outros jogadores que não possuem uma tecnologia igual ou melhor do que a sua. O que também pode trazer o aumento de FPS no seu jogo, pois os travamentos por carregamento do mapa e das texturas, se não diminuído, nem vai existir, deixando assim o seu FPS e gameplay em bem melhor e mais liso. Porém, você já deixou seu like, pois isso ajuda o seu desenvolvimento, porque também ajuda o canal a trazer mais conteúdo com qualidade. Compartilhou o vídeo? Se inscreveu e ativou o sininho? Mas agora, o texto fica que deixei pra você lá em cima, você já sabia ou não de tudo isso? Deixe também nos comentários algo que você queira saber, pois além de ajudar, colabora também com a comunidade do nosso canal. Fui bem um objetivo neste vídeo, porém, quero fazer com que todos vocês e outras pessoas tenham conteúdo e informação de qualidade, segundo as crenças cristãs e com a evolução do reino de Deus. Por isso, desejo um bom dia para você e sua família. Até a próxima!